Foi valente, terreiro e forte Não acreditava na sorte Não tinha medo da morte Quando o fato aconteceu Quando o ficha se veio de nós Dizendo que o rei se morreu E o guerreiro amarrado no tronco A Deus seguia a proteção Olhando pra cima, lá vem Ainda chorando, falo Foi matado A esperança de perder e acabar Foi valente, guerreiro e chorou 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 Foi aluno, guerreiro e chorou Qualquer, guerreiro e chorou Tires, guerreiro e chorou Ai, 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 te Ai, 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 te Mare, mare 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 Maré, maré Maré, maré Eu sou anguleiro, anguleiro eu sei Eu sou anguleiro, anguleiro eu sei Eu sou anguleiro, anguleiro eu sei Angola, angola Angola, angola Eu me invaso, vai me chamando, eu vou jogar Angola, angola Angola, angola Angola, angola Angola, angola Eu me invaso, vai me chamando, eu vou jogar Angola, angola Angola, angola Angola, angola 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 Mare, Mare... Mare, Mare... Mare, Mare... Mare, Mare... Camusere, Camusere, Camusere. 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 Camusere. Camusere, Camusere. Camusere, Camusere. 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 Saia do mar, saia do mar. Saia do mar, saia do mar Mariem. Saia do mar, 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 saia do mar. Música 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 Ai Deus, ai Deus O xô, xô, o jacaré O galo cantou e eu não sei o que hora é O xô, xò, o jacaré O galo cantou e eu não sei o que hora é O xô, xô, o jacaré Música Eu viajo sem pagar, eu viajo sem pagar, comendo o teu dinheiro pra gastar, quando eu chego numa roda, me chamo logo pra jogar, eu entro sem bater, e saio sem apanhar, eu faço cama sem bater. Eu faço cama sem bater, eu faço cama sem bater. Ai, 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 joga bonito que eu quero aprender. Ai, 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 ai Mãe Itá, sou eu, Mãe Itá, sou eu, sou eu, Mãe Itá, sou eu. Sou eu, Mãe Itá, sou eu, Mãe Itá, sou eu. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL